Lobos dormem noite adentro, morcegos voam o ar relento. Uma alma perdida não dorme jamais, com medo de sombras e bruxas fatais. Bela canção, fazia tempo que eu não ouvia. Pena que já foi esquecida. Eles tinham outras coisas em mente. Coisas como eu? Me pagaram por você. Fazia um tempo que um punhado de moedas não fazia um bruxo aceitar esse contrato. Os tempos mudam. Os tempos mudam. O que é isso? Jérôd 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 Você precisa acordar Jérôd 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL